Bom, nós estamos muito contentos com a troca e o desenvolvimento aqui também tomar lugar na Buneiro de um futuro. Nós estamos contentos também de conversar com o nosso time aqui, que trabalham com a intenção e também planejam na Buneiro. Para nós, é seguro para o turismo e ter um impacto positivo, de como posso ter uma maneira de troca para posicionar Buneiro em um mundo diferente. Seguro é o desenvolvimento de e-flights para visar eletric flying. Tem uma tendência com o meio de um gosto, em um gosto que tem que ser mais de, que ser com o seu duradouro, se não, que beneficia o tempo para o meio ambiente. E seguro para Buneiro, que está onde é, se você quiser, o desenvolvimento duradouro com a proteção da nossa natureza e também do meio ambiente, tudo isso aqui é seguro para a paz boa e a direção que nós estamos aqui. Então, nós estamos contentos, seguramente, com a oficina de turismo, que nós, no futuro, por ano e dia, saque como um produto turístico novo, não somente como uma base, mas também caminando com mais cedo para ser reconhecido Buneiro de uma outra forma, via de projeto aqui. Para ser reconhecido Buneiro, naturalmente, te servir também da para para um Buneiro mais duradouro. Seguro, seguro. E saque da parte também de nossos planos estratégicos, se você quiser, também, nós trouxemos um recovery plant, papel, roupa e ribas, não somente inclusão de uma comunidade, como um aspecto importante, mas também desenvolvimento duradouro, que está a ser Buneiro único, comparado com as destinações no Caribe e também no mundo. Seguro, agora que, post-Covid, eu vou ver que o mundo está buscando destinações, com o desafio de respeitar, mas também proteger a natureza, cultura, e a gente, e o que é isso te oferecer, passar e passar e passar para a geração nova, que ainda falta para vir. E essa aqui, seguramente, e o Flight, que, talvez, eu peguei também como um projeto comercial, para o mês, mas essa aqui, seguramente, você pode passar em grande, se liga, eu peguei bom, dentro da direção, caminando com o Buneiro, o que vai, caminando quando vai invertir, a trobe, dentro da que nós acostumbramos, com a ideia de fósil de fósil, tipo de avião, mas, caminando seguramente, o projeto aqui vai contribuir de uma maneira duradouro, eletrônico, moderno, inovativo, caminando com o mundo, deve-o aqui no Caribe, onde promenam, ok, com essa aqui, vai beneficiar por essa aqui.